Por onde se anda em Goiânia, o que se vê é lixo e entulho acumulados por todos os lados. Isso em praticamente toda a cidade, a gente vê cenas como essas. Aqui nessa rua, a C161 no Jardim América, são vários lotes baldios como esse aqui. Um lote grande, onde o lixo e o entulho tomam conta. A gente vê aqui que tem colchão, tem isopor, tem engalhadas, lixo de todas as formas, jogados aqui. E o pior de tudo, inclusive nesse isopor ali, o André vai mostrar pra gente. Olha ali, tem água acumulada, água parada e a gente vê a situação aí. Num período de chuva, isso é um risco para, no caso de mosquita de Egipte. O Diógenes, que acionou a nossa equipe, estava falando pra gente que a dengue aqui é comum, né? Como? Inclusive a minha esposa há pouco tempo pegou dengue, foi em um estado muito grave. Isso aqui está complicado. Poder público, população descartando de forma irregular o lixo nas áreas da especulação imobiliária. Está horrível essa situação. As pessoas não se conscientizam de descartar de forma irregular o lixo. Está desse jeito. Vou chegar aqui, Diógenes, para a gente mostrar aqui. Olha aqui, a gente percebe que tem tanto o entulho como até o lixo doméstico, né? Sim, com certeza. Lixo doméstico, lixo pessoal, de reforma. As pessoas não estão descartando da forma correta o lixo. Existem locais apropriados para isso, que a prefeitura disponibiliza. Isso aqui foi limpo há pouco tempo, há dois, três meses e já está desse jeito de novo. E vai só aumentando a cada dia. Isso aqui é o menor dos problemas, você vê em outros lotes. O bairro inteiro está assim? O bairro inteiro está dessa forma para pior. Você estava me falando que o lixo chegou a tomar parte da pista aqui? Meia parte da pista. A prefeitura veio, coletou, levou um pouco e já está começando a ficar de novo. O seu Carlos, que mora há 20 anos aqui nessa região, estava dizendo para a gente, esse aqui não é o único terreno cheio de lixo aqui? Não, não, não. Tem vários lotes, baldias. Esse aqui, por exemplo, o senhor mora aqui há quanto tempo? Há 20 anos. E sempre assim? Sempre assim. Aí serve de descarte de lixo, entulho? Tudo, 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 tudo. Em vez de ser um assim, vergonhoso, né? E agora a gente vê nesse período de chuva, com tanto material aqui, acumular água e aí é criador do mosquito, né? E a dengue está matando, né? Mas ninguém pensa nisso, né? Eles não pensam nisso. Na verdade, o que vocês querem é a consciência tanto do poder público para limpar, mas a população para manter limpo, né? De ambas as partes, né? Todos têm que ter consciência também. O Diógenes nos trouxe a esse outro ponto aqui do Jardim América, onde o problema também é muito sério. Ali a gente vê um terreno baldio, que fica no cruzamento aqui mesmo, da 143 com a 167 no Jardim América. Lá daquele outro lado tem muito lixo e material também. Nessa outra esquina aqui, André, mostra para a gente. Olha aqui, ó. É quase que um quarteirão, cheio de sacos de lixo, entulho, resto de material de construção. E dá uma olhada aqui, ó. Mais uma vez, o problema sério de água acumulada em vasilhas, como a gente pode ver naquele Mamitex de isopor. E olha a quantidade de material que é jogado aqui. O Diógenes, ele inclusive registrou, né? A gente tem imagens aí em vários pontos aqui no Jardim América, que a situação é a mesma, né? A mesma, a mesma, como você pode ver. Acabamos de sair do local, esse próximo local está do mesmo jeito e pior. E logo à frente aqui desse mesmo lote, está pior do que o que a gente foi do primeiro. Se a gente encostar aqui, Diógenes, a gente vai ver que tem lixo doméstico, resto de construção, tem de tudo aqui, né? Tem até medo de olhar esse lago preto lá, tem medo de olhar o que tem lá dentro, porque aqui está demais. Todo tipo, televisão, objeto orgânico, todo tipo de lixo está jogado aqui. Água empossada, dengue, está demais. E é uma área, André, mostra pra gente. São vários prédios, várias residências aqui em volta. Muito boa, área nobre, apartamento, empreendimentos comerciais, só que o pessoal está usando como especulação imobiliária, e está desse jeito. A prefeitura tem que fechar esses terrenos e cobrar do proprietário através do IPTU. Essa aqui é uma esquina, que a gente está nela. Agora, vamos lá do outro lado, André, tem até um sofá. Vamos lá pra gente ver. Vamos chegar aqui, Diógenes. A situação aqui parece que é ainda pior, né? Com certeza. Você pode vir em frente a um restaurante, a gente vem comendo um restaurante com mau cheiro, capacete, isopor, sofá, resto de obra. A mesma coisa, Lourdes, espuma. Olha aqui, ó. O mau cheiro aqui é insuportável. Aqui a gente vê lixo já ensacado, muitos insetos aqui, folhagens. Aqui um sofá, Diógenes. Olha aqui. É surdo, Lourdes. E aqui do lado tem uma feira dia de sábado, que é uma feira muito grande, do Jardim América, uma feira tradicional. Está impossível. Não tem nem como colocar o carro aqui nesse acionamento. E aqui as galhadas e o lixo já estão tomando conta de parte da pista, né? Não conta da parte da pista. Vai ser igual àquele cenário anterior. Vai chegar no meio da pista, o pessoal empurra por dentro do terreno e continua a mesma coisa. Passando aqui da ponte da T-63 e seguindo na lateral aqui do Cascavel, o que a gente vai vendo é muito lixo, entulho, restos de material de construção, galhadas e todo tipo de material. Essa região aqui virou um verdadeiro lixão a céu aberto. E quando a gente vai chegando aqui nessa área, aqui já é a ponte da Avenida T-9, aqui em cima. Na parte de baixo é a sequência da obra inacabada da Marginal Cascavel. E aqui também o lixo, Diógenes, é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. E aqui tem algo adicional. Os usuários de droga aqui à noite, durante o dia, fazem a festa aqui, Luar. E se você andar um pouquinho vai estar cheio de bituca, de crack, de maconha. Vamos entrando aqui, Diógenes, para a gente ver. Olha aí, a gente vê lixo, entulho. Ah, do entulho, todo tipo de objeto de lixo tem aqui nesse local. E aqui, bem embaixo, André, tem a canalização, parte da canalização do Cascavel, onde todo esse lixo e entulho acaba indo parar lá dentro também, né? Beleza, isso aqui é um reflexo de segunda-feira, quando choveu no domingo, esse lixo vai para essa tubulação aqui e infetou o goi na todinha de lixo. Esse lixo aqui desce todinha essa Cascavel para baixo. Olha aí, a gente vê aqui tecidos, tem plástico. Aqui, só lembrando que em cima aqui passa a Avenida T9, né? A gente olha o Carrefour da T9, é uma área muito nobre, só que está esquecida pelo poder público. Olha ali, eletroeletrônicos, tudo ali jogado. Aliás, animais mortos, mau cheiro aqui insuportável, bolsas. E aqui a gente pode ver que até uma erosão surgiu aqui, bem próximo à cabeceira aqui da ponte, de fora a fora aqui, onde é para a água escoar. Mau cheiro aqui, insuportável de animais mortos aqui na região. Aqui do lado, mais resto de material de construção, muito material jogado aqui. E lá na frente, a situação é ainda pior. Chegando aqui nessa outra área, eu pedi até para o André abrir a imagem. Olha aqui, de fora a fora, aqui parece um aterro sanitário, né? Um aterro sanitário, essa é aberta. Isso aqui, André, vamos aproximando aqui. Tem aqui o córrego Cascavel, que está bem aqui do lado. E aqui a gente vê muito lixo, entulho, material que é jogado aqui, colchão, sofá. E aqui, ó, é até perigoso a gente entrar aqui, mas vamos tentar chegar. Ali, ó, ali já está o Cascavel, né? A canalização do Cascavel. E esse lixo está indo todo ali para o leito. E olha aí, ó, de fora a fora, o que a gente vê é isso aqui, ó. Lixo de todas as formas, lixo doméstico misturado aqui, com telhas. Olha, todo tipo de lixo. Segunda-feira encheu a Goiânia, parou, pausou esse lixo aqui, ó, Loares. A água levou ele para o bueiro, para o leito, subiu, acabou com a cidade. E tem um detalhe, né? Esse lixo vai parar lá no Cascavel, entope galerias e tudo mais. Isso, mas na Botafogo, Cascavel, acaba com a cidade, afeta o trânsito, afeta tudo. Olha ali à frente, vamos lá, a quantidade de pneus jogados ali, ó. Olha aí, a gente está falando em época de chuva, dengue e tantas outras doenças. A gente vai caminhando aqui de fora a fora, o que a gente vai vendo é isso aqui, ó. Então a gente percebe aqui mais galhadas, tem aqui, ó, restos de entulho de construção, né? Pneus. Olha a quantidade de pneus ali, olha aí, vamos aproximar lá. Aqui, olha aí, são dezenas de pneus, descartados aqui, junto com lixo, sofá. Lá à frente tem uma cama, tantos de pneus. Com esse tempo de chuva agora, a dengue vai fazer a festa. Olha aí, ó, todos com água acumulada, André. Mostra pra gente aqui, ó. Todos os pneus. Se analisar, tem foco de dengue aqui dentro, com certeza. E todos os pneus estão da mesma forma. Só lembrando que ali, ó, aquela é a ponte da Avenida T9, né? Olha lá, ó, onde os carros estão passando, é a ponte da Avenida T9, que dá acesso ali à Vila dos Alpes, a região sudoeste ali de Goiânia, o Terminal Bandeiras, aquela região ali, ó. E aqui à frente, a situação continua também. Olha aí, mais lixo, mais entulho, descartado aqui. Olha a quantidade de garrafas também, jogadas aqui. Tem, e nessas garrafas aí, ó, uma casa muito boa pra dentro. Você vê aqui, o pessoal usa ela pra cortar. Tem minha três, e a T9 sai mais na frente. Usada como um desvio. E pra desafogar o trânsito, pra ser livre de dois semáforos. Olha aqui, ó, a gente vê desse outro lado aqui, a quantidade de fios jogados aqui, ó. Fios de telefonia. Olha aí, ó. Algo diferente pra você analisar, né? Fios bons, fios bons descartados dessa forma. É um problema para o poder público resolver, mas principalmente para a população é se conscientizar de que isso aqui, ó, é um problema de todos nós. E cada um pode fazer a sua parte pra evitar que esses lotes baldios, essas áreas públicas, se transformem em problemas. Só lembrando que parte desse material aqui, em época de chuva, vai parar lá no canal da Marginal, vai entupir galerias, vai provocar inundação em vários pontos aqui da região. Ou seja, é preciso a mudança de comportamento de todo mundo, né? Todo mundo, a sociedade, o poder público a assistir, porque daqui a um, dois meses vai acontecer de novo, igual aconteceu segunda-feira. A Marginal encheu de água, transbordou, parou o trânsito todinho durante o dia inteiro. Vai acontecer a mesma coisa, esse lixo vai lá pra baixo, vai encher com a água, vai entupir os bueiros, não vai adiantar nada, o pessoal tá pagando. O lixo vai parar lá no canal. Tá enxugando gelo, não adianta, você não tomar uma providência na raiz, não arrancar o lixo, jogar fora, fechar a área, fazer alguma coisa aqui pras pessoas aproveitarem esse ambiente. É uma área grande, poderia ser aproveitada de alguma forma pra sociedade, passear com cachorro, colocar iluminação, câmeras, põe a GCM pra tomar conta aqui. É uma área boa pra ser aproveitada em Goiânia, é um local muito bom, mas tem que ser analisado, feito um projeto e ser bem utilizado nessa área. Uma câmera colocada aqui poderia ajudar a identificar quem são as pessoas que estão fazendo isso aqui com essa área. Então, fica aí a cobrança, não só do Diógenes, mas de todas as pessoas que moram e vivem aqui na região do Jardim América.